Olá, meu querido, tudo bem? Está me ouvindo aí? Estou ouvindo, professor. Estamos ao vivo agora, aqui no Gran Curso Online. Um grande prazer você participar da sua história conosco. E eu meio que fui escolhido, né? Isso. Fui escolhido para poder conversar contigo. Me sinto muito lisonjeado mesmo de ter, pelo menos, ter feito um pouco de diferença nos seus estudos, te motivado e trazendo conhecimentos necessários à sua aprovação. Eu já vi aqui no YouTube que você já é famoso. Já é um cara famoso. O pessoal está... Ah, quero saber da história dele. Então, eu quero que você me conte aí a sua história, iniciando lá de trás mesmo. Seu nome, se apresenta, para quem não conhece. De onde você é e qual foi o seu início de caminhada de estudos? Como é que foi esse início aí? Por onde você começou? Com que concurso? Até a gente chegar no panorama atual. Certo, professor. Boa noite. É uma satisfação estar sendo entrevistado pelo senhor. Acho que, de imediato, o senhor foi o primeiro nome que apareceu na mente. Está me acompanhando aí desde os meus primeiros concursos. E aí, professor, eu entrei no mundo do concurso. Na verdade, eu costumo até brincar. Dizer que foi por eliminação. Foi por eliminação porque eu estava nos meus 17, 18 anos entrando na faculdade. Então, é o normal, né? O padrão, o jovem, entrar na faculdade e seguir carreira, né? Se formar e seguir carreira na profissão que escolheu. E aí, eu escolhi direito. Qual era a faculdade? Direito. Direito, né? Bacharel em Direito. E aí, logo quando eu entrei na faculdade, eu já não me identifiquei com a advocacia. Já não me identifiquei. Os juros simulados, eu já me perdia. E aí, eu disse, não, rapaz, acho que a advocacia não é meu foco. E aí, eu pensava, rapaz, eu vou... Iniciativa privada. Aí, eu pensava, não. Iniciativa privada não vai dar muito certo. Eu não tenho muito jeito com vender. Estava entrando no mercado de trabalho também. Então, meu currículo estava muito bom. E aí, eu sempre gostei muito de estudar. Eu disse, não, vou estudar para concurso. Vou estudar para concurso. E aí, eu lembro que os meus primeiros concursos foi nível fundamental. Eu lembro que o meu primeiro concurso foi nível fundamental. E eu não passei. Eu não passei. E aí, foi eu mesmo que ia levar um balde de água fria à pessoa. É, de fazer duas perguntas. Uma é uma pergunta, outra é uma confirmação. Normalmente, eu senti um pouco disso também, quem inicia a faculdade de Direito já se acha sabedor, né? Falei, caraca, estou na faculdade de Direito. Já sou sabedor. E eu tinha essa... Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já era concursado. Já era policial penal federal. Na época, era agente penitenciário federal, né? Hoje que chama policial penal federal. Então, eu já cheguei na faculdade com muita vontade de vencer, com muita vontade de fazer concurso. E eu já conheci a realidade. Só que muitos estudantes de Direito entram na faculdade sem conhecer a realidade. E acham que vai ser fácil, né? Então, eu acho que essa reprovação sua, em nível fundamental, foi uma porrada que você levou, mas que te deu um verdadeiro panorama de que você tinha que fazer para poder continuar. Então, às vezes, umas porradas... Às vezes, a porrada depois fosse pior do que essa porrada no início. Exato. Já te joga no caminho certo. E de onde você é? E onde você fazia essa faculdade? Então, eu sou da região metropolitana aqui do Recife. Eu sou daqui da cidade de Abril e Lima. E eu fiz faculdade por aqui perto. Ainda cheguei a fazer faculdade na Federal de Economia. Legal. Só que eu não me adaptei. E aí, desde o começo, eu sempre quis fazer concurso público. Primeiro, pela estabilidade. E segundo, que eu queria algo mais, digamos assim, mais rápido na minha vida. E aí, eu tentei... No primeiro momento, eu tentei prefeitura. Como eu disse o senhor, eu reprovei. E aí, vem uma palavra que, desde a minha primeira reprovação, vem comigo até hoje, que é a perseverança. Então, desde a minha primeira lapada, que serviu para reajustar a caminhada e voltar a estudar. Maravilha. Já vou deixar aí uma palavra para os nossos alunos. Você falou, assim, uma coisa interessante. Eu queria o caminho mais rápido. E, às vezes, o aluno não sabe que o concurso público, às vezes, não é o mais rápido. Não é. Às vezes, demora. A gente está conversando aqui dez anos depois, praticamente. 2001, 2012. Dez anos depois, para você estar realmente realizado. Então, às vezes, essa ideia de imediaticidade no concurso público... Eu acho que a vida hoje, assim, todo mundo quer as coisas de imediato. Ela acaba criando muita ansiedade que atrapalha a vida dos concurseiros. Então, gente, olha a palavra dele. Perseverança. Concurso é perseverança. E eu tenho a grata satisfação de estar na sua vida há dez anos. E há mais de dez anos que eu dou aula. E eu, com propriedade, posso falar. Eu não conheço um concurseiro que não tenha parado e não tenha passado. Traduzindo, para quem não entendeu. Todos aqueles que perseveraram, todos aqueles que perseveraram, passaram. Exato. Eu não conheço um concurseiro que ficou na vida do concurso e não passou. Todos aqueles que fizeram ali, pode ser dois, três, dez anos, mas todos passaram. Eu não conheço nenhum que ficou pelo caminho. Que continuou estudando e está estudando até hoje e não passou. Então, a sua história de perseverança é uma história interessante. Pode falar. Exatamente, porque a estrada é longa. Logo, logo, quando eu entrei na faculdade, eu pensei que era algo simples. Era estudar a matéria, sentar na cadeira e estudar aquilo que o edital está previsto. Simples. É uma conta de matemática. Estudou aquilo, passou. E eu vi que... E também a autoconfiança. Nível superior. Já estava no nível superior, estudando na faculdade. Não, nível fundamental, eu passo tranquilo. E aí eu vi que não é assim. Realmente, requer um certo tempo, requer uma certa perseverança naquilo. Não é tão simples assim, não. Legal. Me conta aí, nesse período aí de concursos, mais ou menos os concursos que você fez. Pronto. Os primeiros concursos foram em nível fundamental, nível de prefeitura. Logo após, depois de estudar, de perseverar, de me dedicar ainda mais, ver onde é que eu errei, onde é que eu estou acertando. E aí eu comecei a vir, começaram a vir as aprovações. Começaram a vir as aprovações. E aí eu lembro que minha primeira aprovação foi nível médio na prefeitura, prefeitura aqui da região metropolitana, e foi a minha primeira felicidade. Passei, acredito, que próximo dos 19 anos. Então, assim, os 19 anos já concursado, então foi um motivo de ultra felicidade. E eu vi que aquele nível fundamental, aquele concurso que eu não consegui passar, eu consertei alguns detalhes que estavam errados e consegui passar logo após. Então, eu vi que realmente, se você continuar estudando, você consegue. E aí eu fui caminhando. Logo após, eu continuei estudando. Eu passei na guarda municipal aqui também, na região metropolitana. E aí eu fui continuando estudando. E aí vieram ainda... Você chegou a assumir a prefeitura, a guarda municipal? Como é que foi? Cheguei, cheguei a assumir. Cheguei a assumir. Passei mais de três anos. Na guarda? Isso. Passei uns três anos na guarda. E aí eu comecei a estudar para carreiras policiais. Foi quando eu passei... Você fez parte da Nação Azul Marinho. Nação Azul Marinho. Eu costumo brincar dizendo que a minha veia ainda corre o sangue Azul Marinho. É, uma vez guarda, sempre guarda. Exato. Uma vez guarda, sempre guarda. E aí eu continuei estudando. E aí vieram as aprovações da Polícia Civil, daqui de Pernambuco. Agente penitenciário de Pernambuco. Mas meu foco, desde o começo, sempre foi o CFO. Sempre foi o CFO daqui da minha região, daqui de Pernambuco. Que é o curso de formação de oficiais. E foi a qual eu obti o êxito e a minha surpresa e felicidade que eu consegui ser o primeiro colocado no CFO daqui de Pernambuco. E aí... O concurso do CFO foi quando? Foi em 2018. 2017 para 2018. 2017 para 2018 e agora já praticamente resolvido o concurso, né? Foi resolvido. Já, já, já. Atualmente eu já exerço a função. Já exerce. Então você foi guarda municipal. Chegou a assumir a Polícia Civil como agente? Não. Cheguei a fazer o curso de formação da agente penitenciário. Cheguei a fazer a Polícia Penal. E quando estava próximo de assumir, próximo de ser nomeado, o CFO chamou a academia. E aí eu tive que me deslocar e ficar um ano de regime de internato. Eu tive que abrir mão da Polícia Penal. Mas eu cheguei a fazer o curso de formação. Que legal. Então, é... Eu me sinto muito honrado porque eu percebo na sua história muitos detalhes que são iguais à minha. Que a gente foi fazendo concurso, mas não parou. Queria algo mais. Queria buscar um sonho. Queria realizar um sonho. Então, não se contentou em ser guarda municipal. Com certeza, não estou aqui depreciando a força, depreciando o cargo de guarda municipal. Mas você queria algo mais, né? Queria fazer parte dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que chama, né? Exato. E aí, também, professor, como eu estava começando no mundo dos concursos, eu não venho de uma família rica, não venho de uma família relativamente classe média para pobre. Então, eu precisava me sustentar. Eu precisava de um emprego, uma estabilidade e algo mais rápido, digamos assim. Então, eu fui, não, vou começar por baixo, estou estudando, vou calgando os degraus até chegar aonde eu quero chegar, que é o CFO. Então, assim, eu comecei os meus 17 anos e fui passando de concurso em concurso até chegar à minha meta, que é o que foi o CFO. Que legal. Dez anos depois, podemos dizer que você está realizado. Realizado. Está realizado aí na oficial da PM. O oficial da PM é um cargaço, que eu costumo dizer, né? Um cargaço. Cargo muito bom, muito grande, né? Muita responsabilidade, mas um sonho realizado. E para quem estuda para a PM, principalmente, normalmente, o CFO é um concurso bem difícil, poucas vagas. Porque, às vezes, para soldado tem um montão de vagas para o CFO. E é um concurso, o seu concurso CFO cobrou direito? Pesado direito? Cobrou. O meu concurso foram 60 vagas, né? Foram 60 vagas e cobrou direito, inclusive direito militar, processo penal militar, penal militar, estatística, língua estrangeira. É um concurso bem puxado. Os concursos de CFO, eles estão ficando cada vez mais difíceis. Estão ficando muito difíceis. Eu lembro que eu fiz o concurso de CFO em 2008. 2008. Cara, você já tem 13 anos. E foi para o CFO PMG, o CFO da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu passei nesse concurso, lá em 2008. E eu lembro que as matérias cobradas eram matérias de vestibular. Eram matérias que eram cobradas de vestibular. Inclusive, livros. Livros que eram cobrados de vestibular foram cobrar um CFO. Acabei sendo aprovado, porque eu tinha acabado de sair da Força Aérea. E de lá para cá, os concursos de CFO começaram a pesar muito em direito. Por quê? Porque a atividade policial militar cobra isso de você. Ela cobra com esses meios direitos muito pesados, que antigamente só era aprendido na academia. E hoje é cobrado no concurso público. Interessante essa evolução dos concursos de IPM. Exato. Inclusive, o concurso que eu fiz é exclusivo de bacharel em direito. Exclusive de bacharel em direito. Então, por isso que as matérias foram quase os 70% de direito. Vocês fazem aí na PM boletim de ocorrência, flagrante, chega a fazer alguma coisinha? Sim. Quédito policial militar, tudo. IPM. Por causa disso que o direito está sendo incluído dentro do cargo de oficial da PM. Exato. Essa parte inicial de investigação, flagrante, Minas faz boletim de ocorrência, a PRF está fazendo flagrante. Então, acaba que as polícias administrativas estão fazendo a parte inicial da investigação. E a cobrança do direito está sendo importante por isso. Exato. E a tendência é os estados que não são exclusivos de bacharel em direito começarem a cobrar isso. Porque ainda tem estados que é qualquer área, qualquer área superior. Mas estão começando a readequar essa situação. É meio que uma equiparação ao delegado, né? O delegado é bacharel em direito, aí o oficial da PM também é bacharel em direito. Se um dia for unificar, todo mundo é bacharel em direito. Para não ter problema. Exato. Que legal. Exatamente. Como é que é a sua vida familiar em relação a parentes? Mãe, esposa, filhos? Então, atualmente eu casei... Abre a vida aí, abre a vida. Tá, vamos lá. Eu, atualmente, eu casei, né? Ei, cara, aprovado tem que casar, né? É a primeira coisa. É a primeira coisa, né? Antes de ir para a academia, amarrou logo, né? Não deixou ir para a academia. Com certeza. Já colocou o anelzão de noivado, né? Para não... Está errada não, né? Está errada não. Está esperta, né? E antes você morava com seus pais. Morava com meus pais, exato. Eu morava com meus pais. E aí, logo quando eu passei no CFO, a gente resolveu juntar, juntar tudo e casar. Mas eu morava com meus pais. Legal. Me conta, se é que você lembra, acredito que você lembre, dois grandes momentos. Primeiro, qual foi a sensação da primeira aprovação? Aquela primeira... Porque, assim, por mais que a gente seja aprovado novamente em outros concursos, a primeira a gente não esquece. Cara, a primeira... Ou quando é a do sonho. A primeira é a do sonho. São duas aprovações que elas transcendem a qualquer coisa que eu consiga imaginar. Eu lembro como se fosse hoje o meu nome saindo no diário do município municipal, aqui no diário da região. E aí foi uma sensação indescritível. Só tem... Só realmente sabe quem realmente passa por essa situação. É aquela conquista, né? Você vê que tudo que você estudou, tudo que você batalhou, aquele tempo que você se dedicou, que você ficou longe da família, longe de amigos, porque, querendo ou não, você fica um pouco restrito a lazer, fica restrito a família. Não tem como você estar 100% livre. E quando você vê que você consegue, né? Você consegue almejar aquele que você está tanto batalhando. E eu lembro como se fosse uma coisa até engraçada. O meu primeiro salário. No meu primeiro salário, o meu primeiro salário eu não recebi em cartão, né? Não fui lá no banco sacar. Foi na boca do caixa. Na boca do caixa. Então eu lembro... Na boca do caixa. Dá o dinheiro aí. Dá o dinheiro. Então quando eu vi aquela maquininha fazendo aquele balão... Eu... Meu Deus do céu, é tudo meu. E aí que dá mais ânimo, né? É que dá mais ânimo. Mas assim, é uma sensação de conquista. Não tem como descrever. E o meu último concurso ainda foi maior. Porque, como o senhor mencionou, o CFO é um concurso que é um pouco mais difícil. Foi totalmente diferente do que eu vim enfrentando nos outros concursos. E quando eu consegui... Eu lembro que quando eu cheguei em casa, meu pai me perguntou... Como é que tu aprova, meu filho? Eu disse... Pai, foi boa. Eu acho que eu passei. Eu acho que eu passei. Eu lembro que eu estava almoçando com a família. Meu pai olhou assim para mim e disse... Meu filho, eu sei que é um sonho seu passar no CFO, mas se não passar, não tem problema. Você continua estudando e que um dia você passa. O senhor disse... Caramba, meu pai está dizendo... Ele já está pressentindo que eu digo... Vai dar errado alguma coisa. Eu disse... Meu Deus do céu. Mas aí, quando foi na outra semana, disse... Pai, passei. Passei em primeiro lugar. E aí foi uma felicidade para a família imensa. É uma sensação muito boa. A segunda pergunta era justamente essa. Uma coisa que eu acho que todo mundo lembra. Eu lembro perfeitamente dos meus casos. Quando você passa, a felicidade é tão grande que você quer dividir. Você quer multiplicar isso. E normalmente você conta para quem? Para aquela pessoa mais importante para você. Aquela pessoa que te ajudou, seu pai, sua mãe, sua namorada. E esse momento, normalmente, é muito marcante. Aquele momento que você vai lá e... Cara, passei. Vê a felicidade do outro para uma conquista sua. Acho que isso é o que todo mundo espera um dia. Exatamente. Como é que foi contar isso? Principalmente porque eu já vinha falando desse concurso há muito tempo. Há muito tempo que eu vim falando desse concurso. Criou muita expectativa. Muita expectativa. Muita. Inclusive, eu tinha parentes que quando... Iria sair o edital, que escolheu a banca na época. Já me mandava mensagem. Ó, escolheu a banca. O teu concurso vai sair, etc. E aumentava a atenção. Mas, graças a Deus, deu certo. E é uma felicidade imensa. Muita felicidade. Desde o primeiro concurso, né? Até os outros concursos. Nesse meio tempo também, professor. Eu cheguei a aventurar nas carreiras jurídicas. Mas, eu também passei no oficial de justiça, no TJ. Legal. Daqui da minha região. Pernambuco. Pernambuco. Cheguei a passar. Mas, o CFO é o meu sonho. É, dá pra ver no brilho do seu olhar quando você fala do CFO. E, provavelmente, já falava antes, né? Como seria esse CFO. Cara, isso é... Hoje, eu acho que você descobriu como é viver no sonho, né? É lógico que várias outras dificuldades, vários outros desafios aparecem. Mas, aquela sensação de ter conquistado o cargo dos sonhos e poder levar, né? Ultrapassar essa fase e poder levar uma vida nos sonhos daí pra frente. Eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos o direito de sentir isso. De todo mundo chegar no cargo dos sonhos, poder conquistar aquele seu sonho e poder viver assim. Porque a vida muda completamente, né? Exato. Muda demais, completamente. E, eu lembro... Quando eu conheci o senhor, Instagram, etc. Em Facebook, o senhor ainda era policial penal. O senhor... Acabei conhecendo muito as carreiras policiais, etc. Foi o que ainda me motivou ainda mais, né? É, eu tenho uma história com carreiras policiais bem engraçada. Isso desde antes no militarismo. Porque eu... Com muito esforço, muita felicidade, muitas bênçãos de Deus, eu fui aprovado em concursos que todo mundo queria. E eu sempre... Na boa parte deles, eu saí. Eu não fui, eu deixei de lado, né? Por quê? Porque não era sonho. Quando não é sonho, não adianta. Então, eu sei que tem muita gente aí que quer ser oficial de justiça. É o sonho. Eu conheço juiz que deixou de ser juiz para voltar a ser oficial de justiça. Porque é o sonho. O cara foi ser juiz e falou, não, isso aqui não é para mim. Para mim, é oficial. E eu lembro que eu fui cadete aviador para ser oficial da Força Aérea e saí. Eu passei no DPEM e saí. Eu passei para PRF e saí. Eu passei para delegado e saí. Na PRF eu nem assumi, eu não fui. Então, assim, são muitos concursos de área policial que todo mundo almeja. Seja PRF, seja DPEM, seja delegado. São concursos que muita gente quer. E quando eu digo que fui e não sou mais, as pessoas falam assim, mas como assim? Você é louco? Não, cara, não era o que eu queria. Quando não é aquilo que a gente quer, fica até mais fácil você buscar o seu sonho. Cara, quando sair esse concurso aqui, eu quero esse. Quando sair o final, isso aqui. E eu tive a oportunidade de me encontrar, e muito, no meu cargo de hoje. E realmente poder dizer que eu vivo muito além dos meus sonhos. Eu lembro que meu sonho lá atrás, quando eu tinha a sua idade, quando você começou a estudar, mais ou menos 16 para 17 anos, que eu fui aprovado no meu primeiro cargo, o meu sonho era ganhar 3 mil reais por mês. Esse era o meu sonho. Cara, eu tenho que ganhar 3 mil reais por mês. Que aí, com 3 mil, nossa, eu vou ver bem demais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, dinheiro que não acaba mais. Eu posso dizer hoje que eu vivo muito além dos meus sonhos, lá do moleque de 16 anos. E eu também lembro da minha primeira remuneração, de verdade, mais ou menos assim. Eu tinha passado no DPEM, e eu tinha sido da Força Aérea, eu tinha sido cadete aviador. E quando você é cadete, você ganha pouco, você ganha menos de um salário. E assim, tem que gastar muito ali no dia a dia, no dia a dia como aluno do IPCA ou como cadete da AFA. E quando eu saí, sem grana nenhuma, eu recebi uma grana lá da Força Aérea, que eu gastei todinha essa grana para os exames da PRF. Tudo que veio foi para os exames. Falei, caraca, eu tinha que fazer todos os exames na época. Aí eu fui chamado para o DPEM em 2009. Quando eu estava no DPEM, eu fui para o curso de formação sem grana. Não tinha dinheiro. Chegou lá, tinha que comprar um enxoval, eu não tinha dinheiro. Falei, caraca, está feio o negócio. E eu me lembro até hoje que o curso de formação foi dois meses e meio. E aí passou mais ou menos o primeiro mês. E aí ia sair a remuneração lá inicial. Menos de dar o primeiro mês, mas ia virar o mês. E chegou na sexta-feira à tarde, tardezinha, não saiu o dinheiro. E eu já estava lá no... Foi aqui na NP, na Academia Nacional de Polícia da PF. Fez um convênio com o DPEM e o DPEM fez o curso de formação lá. Cara, eu lembro que eu fui dormir na sexta-noite chateado, triste. Porque eu não tinha dinheiro para comer. Falei, cara, não tem mais dinheiro. Não tem nada. E eu não tinha dinheiro para comer. E depois de uma semana no curso, eu descobri que a lanchonete lá, você podia anotar. A primeira semana eu meio que passei fome, porque eu não podia anotar. Caraca, estou enrolado. E eu me lembro até hoje que sábado de manhã eu acordei e eu ouvi várias pessoas... Assim, uma gritaria geral. Cara, uma gritaria geral. E... Eu falei, o que está acontecendo aí? Essa gritaria lá no alojamento, né? Sábado não tinha atividade. Aí o pessoal falou, cara, caiu um soldo. Mil e poucos reais. Eu nunca senti tanta felicidade na minha vida por receber dinheiro. Por dinheiro. Dinheiro mesmo. A felicidade era por dinheiro, assim. Porque não tinha. E estava precisando. E foi só mil reais. Acho que foi mil e duzentos. Foi só mil e duzentos reais. E eu nunca... Acho que eu nunca mais me esqueci desses mil e duzentos reais que eu recebi. Foi minha primeira remuneração, assim, que me deu uma felicidade gigantesca. Mil e duzentos reais no curso de formação do DPEM. É o dinheiro que a gente não esquece. Falei, caraca. O senhor falou agora. Comprei muito de miojo. É. Para render mais o dinheiro, né? Para render o dia a dia lá no curso de formação. O senhor falou uma coisa interessante. Porque também aconteceu algo parecido comigo, né? Logo quando eu entrei no CFO, eu ainda estava na guarda. E eu tive... Eu estava fazendo a guarda. Eu estava fazendo automaticamente... Então, se eu imagino. Eu estava na guarda municipal trabalhando. Porque eu precisava também. Eu estava fazendo o curso de agente penitenciário. Porque eu queria sair para algo que remunerasse melhor. E você fez... Conseguiu fazer o afastamento ou não? Não. Não consegui. Aí entra o detalhe. Ele concilia. Exato. Estava conciliando. Estava na guarda municipal trabalhando por escala. Estava fazendo o curso de formação. Estava treinando para o teste físico do CFO. E aí, quando eu passei no TAF, que o CFO chamou, eu tive que pedir a exoneração da guarda. Porque eu não conseguiria receber o salário estando no curso. E aí, eu tive que ficar alguns meses sem salário. Porque normalmente tem um afastamentozinho que o cargo dá. Só que o senhor era municipal, municipal ou estadual. Só poderia se fosse estadual. Por exemplo, se eu fosse policial civil daqui do estado, eu poderia ainda perceber a remuneração. Mas como era municipal, não. E aí, eu tive que realmente pedir a exoneração. E aí, o senhor sabe que logo no começo, quando a gente entra no curso de formação, demora um pouco para a bolsa sair. Lá era a bolsa de formação. Cantina, o prego da velha cantina. E a ajuda dos familiares. Foi realmente que eu consegui ficar alguns meses. E também ajuda do... Porque quando a gente está no curso militar, a gente tem muito essa hombridade. Um ajuda o outro. É verdade. Eu via pessoas que também estavam passando pela mesma situação. Inclusive, pessoas até com filho, esposa. E aí, era um ajudando o outro. Eu lembro que no alojamento tinha até porrada que a gente botava lá na hora. A liquidificador. Parecia uma cozinha no alojamento. Mas aí, a gente fazia... Tinha que acabar o curso. Tinha que acabar. Era na guerra mesmo. Era na guerra. A gente tinha que ficar um ano lá e tinha que sobreviver. Mas depois a bolsa foi saindo e as coisas foram melhorando. Mas aí, eu passei um perrengue também, igual o senhor passou no começo. Legal. É assim, é sofrido, mas sabe que forja, né? Forja a nossa história. Forja o nosso caráter. Forja a nossa vivência de hoje, né? Acho que por ter passado essas coisas, hoje a gente pode enxergar a vida de um modo diferente, a vida de um modo melhor. E eu sempre falo para os alunos, né? Os alunos falam assim, nossa, professor, olha, você é professor do Senado, metido. Eu falo, cara, não precisa não. Porque eu já estive aí onde você está. A única diferença é que eu vim antes. Que eu estudei antes. Essa é a diferença. Então, a minha missão é poder passar aquilo que eu aprendi. Para que você possa chegar onde eu cheguei. E para eu chegar, eu estudei. A diferença é que eu estudei antes de você. A diferença é essa. E você agora, a sua missão é essa. É poder passar adiante o que você aprendeu para o possível se continuar. E ajudar aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente estão focados, aqueles que realmente estudam. E mudar a vida das pessoas, né? Que é o grande lema do Gran Cursos Online. A mudança de vida, pela educação, ela vem, cara. Ela vem. Exatamente. Você é de classe média para baixa, né? Hoje, já é uma classe média para alta, né? O oficial da PM. Já mudou. A mulher já foi lá e colocou a coleira, né? Posso falar assim? Que isso. De mulher para homem pode. Não pode falar de homem para mulher, né? Mas de mulher para homem pode. Pode falar que colocou a coleira logo. Acerta ela. Dá os parabéns para ela aí, ó. Continência. Que legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Damares, Jandir. Sofrido, mas Deus honra. Jorge, né? Seu parente? Meu amigo. Te conhece. Seu amigo. Que legal. Está aqui, ó. Está aqui, Ti. Jackson. Taciana Gouveia. O Emerson. Muito legal mesmo. O pessoal está aqui acompanhando. Provavelmente tem alguns amigos, parentes seus aqui acompanhando. Pelo jeito que estão falando. Manda um abraço para todos aí. Abreu e Lima, né? Isso. Concurso para PM tem... Está para sair? Alguma coisa assim? Novo CFO é difícil, né? Acabou de formar? É, acabou de formar. Ainda tem turma, né? Então, estão chamando turmas ainda. Tem cadastro na reserva ainda. Mas a previsão é que tenha 500 vagas todo ano, pelo menos para os praças, para soldado. É, a previsão é essa. Vagas que não acaba mais, hein? Exato. E aquele concurso sempre chama mais, né? Quem quiser ser soldado PM aí, está com uma gigantesca oportunidade nos próximos anos, né? Gigantesca mesmo. Só fazer o feijão com arroz. 500 vagas é só o feijão com arroz. Né? CFO tem que puxar, né? Tem que estar na cabeça. Agora... Sentar e papirar, né? Sentar e papirar. Que legal. Muito bom mesmo. Orgulho, orgulho. Eita, está todo mundo aí, hein? Família inteira. Grande abraço aí à sua família, que acompanhou. E eu sempre falo para os meus alunos. Cara, se você tem família que apoia, dobra o joelho e levanta a mão para o céu. Porque não é todo mundo que tem, não. Isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca mesmo. Embora meus pais não tenham ensino fundamental, sempre me apoiaram. Era aquele apoio, assim, estou contigo. Né? Porque o nível de conhecimento deles era baixo, né? Nunca estudaram. Não sabem o que é o estudo. Então, eu comecei a estudar para o concurso, eu tinha que explicar para os meus pais o que era. Eu lembro que eu passei para aluno da EPICAR. Eu fui ser aluno da EPICAR. Aí, eu cheguei para o meu pai e falei, ó, pai, passei para aluno da Escola Preparatólica de Edito Ais. Eu falei, aluno? Como assim? Aluno? Você já não é aluno? Eu falei, não, é. Mas eu vou fazer parte da EPICAR, da Escola Preparatólica de Edito Ais. Aí ele, tá, mas o que é? Eu falei, não. O ensino médio vai ser lá. É uma escola militar. Aí, depois, eu vou para a academia para virar oficial. Ele, tá, mas você vai ser o que lá? Eu falei, não, pai, você é aluno. Mas, assim, como assim? Eu falei, não, pai, é o seguinte. O aluno, ele equiparado a sargento. Com precedência. Ele, ah, tá. Aí, meu pai falava para todo mundo que eu era sargento. Que era o que ele tinha de referência, né? Esse aqui é meu sargento. Esse aqui é meu sargento. Aí, eu falava, tá, aí tinha que explicar para o pessoal. Esse aqui é meu sargento. Aí, quando eu passei para agente penitenciário federal, aí, meu pai falava que eu era federal. Esse é meu federal. Aí, não, pai, é agente penitenciário federal. Ah, é federal, né? É, tudo a mesma coisa. Federal. Aí, todo mundo, eu, meus pais moram no Goçô, ia lá. Esse é meu federal. Aí, depois, eu passei para delegado. Aí, pronto. Esse aqui é meu delegado. Atenção aqui, ó. Esse aqui é meu pai para todo mundo falando que é meu delegado. Assim, um orgulho muito grande. Aí, depois, eu virei policial do Senado. Aí, ele ficou no delegado. Ele falou assim, ah, você é o Senado? Aí, ele fala que é delegado, tem hora que ele fala que é delegado, mas que trabalha no Senado Federal. Ah, meu filho é delegado, mas trabalha no Senado Federal. Aí, o pessoal fica meio assim. Aí, eu já me perguntava se eu era delegado ou federal. Eu falei, não, não sou delegado nem federal. Eu trabalho no Senado. Ah, tá. Por quê? Porque meu pai, até hoje, com o orgulho que ele carrega, não tirou o delegado. É, porque o apoio é muito importante, cara. Quem tem... Exato. Eu sempre tive, eu sempre tive. Isso aí, eu não... Isso aí foi uma das grandes virtudes que eu tive na vida. Eu sempre tive muito apoio da minha família, dos meus pais. E também, um grande motivador de eu entrar no mundo de concurso. Meu pai sempre falava que estudo para concurso, estabilidade, estudo para isso, estudo para aquilo. E mostrava os concursos na época. Isso ajudou bastante, ajudou bastante. Alguns parentes, a gente precisava até explicar o que era concurso, etc. Eu lembro que chegava minhas tias e dizia, rapaz, eu tenho 18 anos, não está trabalhando. É aquela ideia, né? O homem, quando completa 17, 18 anos, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ele tem que ir para a iniciativa privada, ele tem que fazer alguma coisa. Nem que seja limpar alguma coisa em algum lugar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E aí, meus parentes chegaram lá e diziam, rapaz, esse menino está sentado o tempo todo, esse menino só para estudar, esse menino não faz nada da vida. É um vagabundo. É quase isso. Mas aí, a gente sempre explicava que é assim mesmo. Não é tão rápido, não. Leva um pouco de tempo. Não tem como. Não é uma fórmula mágica. Chegar, estudou, passou. Não tem essa fórmula mágica, não. Não existe fórmula mágica. Isso que a gente fala para todo mundo, né? Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não existe. Existem métodos para você ajustar, você estudar da forma correta. Alguns métodos existem. Tem agora fórmula mágica. Não tem jeito de você estar aí. Zero, um é provavelmente disso. Mas também, tanto a minha história como a do senhor, quanto tempo teve que passar para chegar a um objetivo final? Eu comecei com 18 anos. Hoje eu tenho 28, 10 anos. Alguns conseguem antes. 16. Isso. Alguns conseguem antes, outros conseguem depois. 35. Eu tenho 35. É, alguns conseguem antes, outros conseguem depois, mas requer tempo. E estudar requer tempo. É você colocar um tijolo todos os dias. Todos os dias você coloca um tijolo. E algum dia a casa vai estar pronta. Um dia vai. A casa pronta é a sua aprovação. Um dia chega. A não ser que você desista, né? Exato. É onde entra a palavra perseverança. Porque vai ser normal na trajetória. Dificilmente você vai começar a estudar agora e vai passar no seu primeiro concurso. Dificilmente vai acontecer, né? Acontece. Tem pessoas que passam. Mas tem o primo que passou três meses de primeira. Sempre tem essa história, né? Parabéns para ele, né? Eu não conheço, mas sempre tem. Mas aí sempre vai ter aquela trajetória, aquele um ou outro que você não vai passar. Mas você pega a lição do que não passou, ajusta. Ajusta aqui, ajusta ali. E aí vê o que errou. E no próximo passa. Se não passar, tenta de novo, tenta de novo. Alguma hora vai passar. Alguma hora vai passar. Existem três grandes sensações no concurso público. As boas sensações. Porque, assim, você sofre todo dia. Todo dia você não sabe quando você vai ser aprovado. Você não sabe quando você vai passar, quando vai acabar. É todo dia pressão de terceiros, pressão de parente. Pressão própria que você quer dar o melhor para o seu parente. Você quer dar a notícia boa. Pressão dos invejosos que ficam perguntando o tempo inteiro. Então, assim, você sofre muito para um dia poder dar uma notícia boa. Então, assim, é muito sofrimento. E quando você tem a notícia boa, quando você realmente é aprovado, eu divido as sensações em três. São três grandes sensações que você sente diante de uma aprovação. A primeira é a pessoal. Cara, ver seu nome no diário oficial é algo indescritível. Assim, eu não consigo mensurar para quem nunca passou. Não consigo mensurar. É uma coisa que é ilógica. Fora da realidade. Acho que, assim, na minha vida pessoal, eu senti algo parecido em duas outras situações. Que não é a vida de concurso, não é a vida profissional, é a vida pessoal. Que é casamento e filho. Quando nasce um filho, quando você casa. Na vida de concurso, aprovação. Então, são grandes coisas que acontecem na sua vida de acordo com o meio. Vida familiar e vida profissional. Então, primeiro, quando você passa, a sensação pessoal é... Parece que o peito vai estourar, né? O peito que é assim, sair. A segunda é sair, é falar para o seu ente querido. Cara, acho que é uma coisa muito emocionante também você poder chegar e falar, cara, passei, acabou. Estou aprovado. Estou aprovado no curso dos meus sonhos. E a terceira, não é todo mundo que sente, mas eu sentia. É você poder jogar na cara de alguém. É falar para o invejoso. Cara, falar para o invejoso também é... Sabe aquela sensação que, cara... Quero ser aprovado só para jogar na cara daquele que duvidou de vida. Hoje quem fala é o Instagram, né? Hoje quem fala é o Instagram. Instagram, exatamente. Quando você posta, você já está falando. Você joga no Instagram para poder... E eu me lembro de um fato que não era bem isso, mas foi próximo. Eu lembro que quando eu comecei a lidar para o concurso, lá em 2003, eu trabalhava. Eu trabalhava numa lanchonete de 5 da tarde a 1 da manhã. E aí eu começava os estudos. Aí no outro dia de manhã, é 5 a 1, no outro dia de manhã eu tinha o cursinho, que era 8 horas da manhã. Isso não deve ser a 8 ou se era 8 e meia. E aí normalmente eu atrasava, porque eu saia 1 hora da manhã, ia dormir 2, 2 e meia, e aí tinha que acordar 6 e meia, 7, para poder ir de ônibus e chegar no horário. Eu atrasava, perdi o primeiro horário. O coordenador do curso mandou o seu braço direito na época dar esporro em mim. Porque como era um curso para a escola militar, o curso era bem militarizado. Aí não podia celular dentro de sala, aquela coisa assim bem militarizada. Aí ele mandou dar esporro. O cara, que é o Chico lá do Tamadaré, em vez de me dar esporro, ele veio me perguntar o que eu estava passando. Sensibilidade, né? Ele veio, o que você está passando? Aí eu fui explicar para ele e falei, Chico, eu saio 1 hora da manhã do Lá e depois venho aqui. E eu chego aqui, às vezes acordo, está em cima da hora, venho correndo para poder estudar. E às vezes não chego no primeiro horário. E o Chico me deu apoio. Falou, cara, mantenha aí firme, porque você é bom, você vai passar. O coordenador entrou na sala no primeiro dia e falou assim, ninguém aqui vai passar. No primeiro ano ninguém passa. E era o primeiro ano de estudo meu, eu estava começando. E realmente é muito difícil passar no primeiro ano. Coréia de Naval e APK é muito difícil no primeiro ano de estudo. E ele entrou e falou, aí eu guardei aquilo para ele. Falei, cara, eu vou passar e vou jogar na cara dele. E o meu chefe do serviço, meu chefe, falou, olha, na minha época, porque eu era pequeno, eu também fiz esse concurso aí para APK e tal. Eu não passei não, cara, é muito difícil. Eu acho que você não tem muita chance não. Porrada na minha cabeça, né? Eu fiquei triste, fiquei chateado, não falei nada para ele. E quando eu fui aprovado, eu fui aprovado no Colégio Naval e fui aprovado na APK, em primeiro lugar do Brasil em matemática. Aí o cursinho colocou uma foto minha no jornal. Eu saí no jornal como primeiro lugar de matemática do Brasil para APK na época. E Deus é tão bom que eu conheci o cara da banca do jornal. Ele era meio que parente meu. Ele é parente do primo do meu pai. Aí eu fui lá no cara da banca, Marcelo, Marcelo, você tem como me dar alguns jornais aí? Ele dá um tom aí, de graça. Aí ele me deu três jornais. Ele falou, toma aí três jornais. Aí eu peguei os jornais, primeiro lugar que eu fui. Lá, eu já tinha saído do trabalho, porque eu tive que sair, porque o horário começou a chocar quando me jogaram para a turma especial. Dois meses antes da prova, eu saí do trabalho. Aí peguei o jornal e levei lá no meu antigo trabalho. Falei aí, meu chefe, vim entregar o jornal. Ele, jornal, falei, é, eu estou na capa. Fui aprovado em primeiro lugar do Brasil. Ele, caramba, o cursinho é bom mesmo, né? Falei, é, mas dependeu mais de mim. Porque na minha turma só eu fui aprovado, mais ninguém. Falei, caramba, meus parabéns. Uma semana depois eu voltei lá. E aí, meu chefe? E aí? Fui aprovado no outro também, tá? Só para dizer que fui aprovado nos dois. Nos dois que eu estava estudando. Então, é aquela sensação de falar para o invejoso. Falei, cara, tem que falar para o invejoso também. Eu tenho que falar de algum jeito. É uma boa sensação também. É uma boa sensação. Tem que dar um jeito de chegar nele, né? Porque... O professor falou uma coisa interessante, que foi a questão da sensibilidade. É que quem está ao redor do concurseiro, ele precisa ter essa sensibilidade. Eu passei por problemas parecidos, mas fui com um professor da faculdade, a qual eu fazia, que não tinha essa sensibilidade. Inclusive, eu iria fazer o concurso do CFO Segip, na época. E o professor... Eu conversei com ele, etc. Falei toda a história. E aí, o que ele podia fazer para me prejudicar, para não fazer o concurso, fez. Inclusive, eu não cheguei a fazer o concurso. E aí é aquela ideia, né? A sensibilidade que não tem, né? E eu lembro que, na época, eu tinha aulas práticas para conciliar, para estudar para concurso. Porque, na época, eu fazia faculdade, trabalhava, estudava para concurso. Então, assim, era 24 horas do dia, teria que transformar em 48. Tem que transformar em 48. E ainda mais o professor pegando no pé, é complicado. É. E aí, sem falar mal de professores de faculdade, porque eu tive muitos professores extremamente excelentes, com uma visão de mundo diferenciada. Tem professor que marcaram a minha vida. Mas sempre tem aquele professor que não é do concurso e não tem coragem de arriscar. E aí, quer atrapalhar, né? Quer atrapalhar quem está no mundo do concurso e está correndo atrás. Infelizmente. É aquela sensibilidade, né? Que falta, né? É. Isso aí acaba... Isso acaba acontecendo com outras pessoas, né? Às vezes, eu já ouvi relatos de concurseiros que falta sensibilidade da família. Sim. Acontece muito. Acontece muito. E é como se eu disse, né? A base, né? Não entende. Ter essa base realmente faz toda a diferença na vida do concurseiro. Porque aí ele pode estudar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Ter um local de estudo, ter uma vida um pouco mais tranquila para estudar. Que às vezes, assim... Assim, dependendo da situação, porque são diversas situações. Às vezes o cara é pai de família, tem dois filhos, tem mãe de família, né? Eu conheço mães de famílias aprovadas, com bebês pequenos, que estudava quando o bebê estava dormindo, de madrugada. Cada um tem a sua dificuldade. O que você tem que fazer? Pegar ou tentar puxar o máximo do seu centro de tempo livre e transformar em estudo. Fazer a sua parte, né? E deixar Deus fazer a dele. Desde que você faça a sua, né? Se você não quiser a sua, não adianta. Tem que fazer a sua parte. É porque vai haver dificuldade. Dificilmente o ser humano vai ter 24 horas livre para estudar. Então, assim, vai ter família, filho, esposa, trabalho. Eu lembro que eu trabalhava tem um tempo que eu trabalhava todos os dias no trabalho e eu quase não tinha tempo. Às vezes eu chegava cansado, tomava aquele velho energético, a velha cafeína, velho cafezinho. Cafeína, eu ia falar café, né? Uma cafeína, aveia. É, tomava aquele velho café para acender. Porque se for entregar as dificuldades, não consegue. Eu poderia chegar muito bem, mas não, estou cansado, já trabalhei, já tenho estabilidade, vou descansar, estou muito cansado. Então, felizmente, amanhã, no outro dia, iria acontecer a mesma coisa, no outro, no outro, no outro. Então, assim, a gente tem que recorrer a outras, fazer do limão a limonada. Então, a gente tem que estudar. Tem que pegar as dificuldades e estudar, não tem outra forma. Eu lembro de um fato interessante, que, assim, quem vê hoje não conhece o passado, não conhece de onde a gente veio, não conhece o que a gente passou, o quanto a gente sofreu. Eu lembro que, mais ou menos, com uns 22 anos, eu saí da aeronáutica, e eu não saí da aeronáutica aprovado, eu saí para estudar. Eu ia estudar ainda, saí em 2008. Falei, cara, vou estudar. E aí, nessa época, lá em 2008, eu reencontrei um professor, amigo meu, da época que eu fui aprovado no militarismo. E ele falou assim para mim, Wallace, eu sou coordenador de um curso lá no centro do Rio, e eu morava em Nova Iguaçu. E eu vou te dar uma bolsa de 100% lá. Porque aqui em Nova Iguaçu não tem muito cursinho de área jurídica, de concurso público, só tem área militar. Vou te dar uma bolsa lá. 100%. Você topa? Falei, cara, topo. Topo. Aí, e eu ia para o cursinho em Nova Iguaçu, militar, que eles me conheciam, para ficar na sala estudando, não tendo aula, porque só era militar. E aí, eu ia estudar de manhã lá, e meu pai é camelô no centro de Nova Iguaçu. Então, eu ia com meu pai de manhã, ia para lá estudar. E aí, mais ou menos, perto do almoço, eu ia para a banca e almoçava junto com meu pai. A gente dividia uma quentinha. Ele comprava uma quentinha, a gente dividia, almoçava, voltava a estudar. Quando dava umas duas, três horas, eu ia na banca de novo e meu pai me dava 10 reais. 10 reais. Esses 10 reais era para eu pagar a passagem de ida e de volta para o centro do Rio. Eu ia de trem, que tem lá o trem em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, antigamente, chamava Machambomba. A gente falava da estação Machambomba. E voltava de ônibus e saía lá do cursinho 10 horas da noite, 10 e meia, pegava o ônibus e o ônibus já me deixava mais ou menos em casa. O ônibus era o Cabo Sul da Ivanil, quem é da região conhece. E aí, esses 10 reais sobrava menos de um real. Eu juntava esse menos de um real dois dias para no segundo dia poder lanchar. Então, eu lanchava dia sim de anão, dia sim de anão. O lanche era um salgadinho com suco a um real. Aí, eu lanchava dia sim de anão. E eu descobri que o tempo que eu demorava para ir para o Rio depois de quando eu voltava de ônibus era muito tempo, porque era mais ou menos uma hora para ir e uma hora para voltar. Falei, cara, eu tenho que estudar nesse horário. É o horário que eu tenho que estudar. Não posso perder esse tempo. E o trem lá no Rio, engraçado que ele faz um barulho e vai chacoalhando, né? Aí, tchá, tchá, aí vai, tchá, eu falei, não, vou estudar. E eu ia estudando no trem e voltava estudando no ônibus. Na primeira semana, eu passei mal todos os dias. Todos os dias eu passei mal. Porque ler no ônibus me dava enjoo, me dava tontura. Todos os dias eu passei mal. Aí passei mal no primeiro, eu passei muito mal no primeiro dia. Aí eu pensei, não, não dá para estudar no trem e no ônibus. Aí no outro dia de manhã eu acordei e falei, não, eu vou de novo. Aí passei mal no segundo dia. Falei, cara, esse negócio não dá para mim não. Terceiro dia, eu vou de novo. Eu passei mal uma semana. Na outra semana eu acostumei. Então eu ia estudando no trem, fazendo questões, e eu voltava 10h30 no ônibus fazendo questões. Eu lembro que eu olhava para o caderno para fazer questões, fazia ali 10, 20 questões. Quando eu abri o olho, quando eu voltava a minha realidade ali local, eu já estava em casa. Caraca, passou uma hora aqui que eu nem vi. Quando eu abri o olho, já era. Quase perdi o ponto. Teve algumas vezes que eu perdi o ponto, soltei no seguinte e voltei andando. Por quê? Porque eu falava, esse tempo do ônibus aqui eu não posso perder. Esse tempo do ônibus eu não posso perder. Até consegui as minhas aprovações. Foi aprovado na PRF, foi aprovado no DPEM, foi aprovado no CFO da PM de Minas, foi aprovado na Junta Comercial do Rio, foi aprovado no Ministério do Trabalho e Emprego, tudo nessa época. Foi a época mais difícil da minha vida e foi aquela que eu consegui mais aprovações. Porque eu estava muito obstinado, muito determinado. Agora eu tenho que dar tudo que eu tenho para poder mudar a minha realidade. E o senhor utilizava todo o tempo, né? Todo o tempo que tinha. Usava tudo. Eu estava em casa, né? O tempo é precioso para o concurseiro, é precioso. O tempo para o concurseiro tem que aproveitar uma hora de almoço. Cara, é muito tempo de almoço. Exato. Você almoça em 30. Você almoça em 30. Ou menos. 30. Ou até menos. Militar é 20, é 15. Mas o restante, questões. Ah, não dá para ver um conteúdo aqui. Eu sei, não dá. Questões. Eu faço questões. Ou ver um conteúdo mais menorzinho, um conteúdo mais rápido, né? Eu, às vezes, antigamente, ia dirigindo para o serviço. 40 minutos, meia hora. Já jogava ali uma jurisprudência para ir ouvindo. Já vou ouvir alguma coisa. Então, o concurseiro tem que aproveitar o tempo. O concurseiro que ser aprovado, que quer ser aprovado, costumo dizer que ele tem que respirar o concurso. Exato. Ele tem que viver para o concurso. Ah, mas ele tem que fazer todas as atividades. Sim, ele tem que trabalhar às vezes, tem que cuidar dos filhos. Sim, mas a mente dele tem que estar voltada para o concurso. Ele tem que acordar de manhã e falar, cara, hoje eu vou estudar qual horário? Ah, eu vou estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele já planeja o dia inteirinho para ele poder cumprir aquela rotina que se ele não planejar, deixar para estudar quando estiver tranquilo, ele nunca vai estar tranquilo. Nunca vai. Nunca vai. O estudo, ele sempre, o mundo, ele sempre traz aí dificuldades e informações para poder já atrapalhar. Interessante, né? O cara que começa a estudar, comecei a estudar agora. O mundo, ele cria uma teoria contra você que tudo começa a te atrapalhar. Impressionante. Tudo vai te atrapalhar. Hoje, principalmente, com as redes sociais. Principalmente as redes sociais. Hoje, no mundo, o concurseiro é a grande vilã. Às vezes, ela pode ser vilã ou não. Vai depender de cada um. mas aí, quem não tiver, como o senhor está dizendo, realmente focado e pensando, respirando o concurso, atrapalha bastante. E o mundo, ele vai conspirar, ele vai, vão ter fatores externos que vão atrapalhar essa vivência do concurso. Mas aí, tem que ter determinação. Só consegue com determinação. Na verdade, eu costumo dizer que quem não veio de berço de ouro, a solução é estudar. E tem que ter determinação para conseguir o ouro. Não consegue o berço, mas consegue o ouro. Consegue pelo menos o ouro. É, pelo menos o ouro. E eu sempre gosto de deixar a seguinte palavra. Em dias tristes, estuda. Em dias felizes, estuda. Não tem. Porque com certeza isso vai tornar a sua vida diferente lá na frente. É. O conselho, o conselho. Estude. Não tem outra. Estude. Então, ia te pedir uma palavra final, mas você já adiantou, né? Uma palavra final para os concurseiros. Já ficou. Estude. 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 Pergunta. Vale a pena? Vale a pena ficar longe da família? Vale a pena tanto tempo se dedicando para uma coisa só? Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente porque tem um tempo para... Ele tem um tempo para inspirar. O concurseiro, ele não vai viver a vida toda estudando para o concurso. Então, ele, quando conseguir aquela meta, objetivo, ele vai ver que valeu a pena e ele vai poder oferecer uma vida melhor para a família, uma vida melhor para ele. Tudo muda. Tudo muda. Legal. É muito... Fico muito feliz de ter servido como inspiração para você há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E hoje, você está aí no cargo dos seus sonhos, realizado, podendo dar uma vida melhor para a sua família, para a sua esposa, daqui a pouco, filhos também. Exato. Fico muito feliz de ter participado um pouquinho na transformação da sua vida. Sua vida através, por meio da educação. Que é o que eu posso fazer, o que está na minha... dentro da minha realidade que eu posso contribuir. Vai muito bem. Muito obrigado mesmo. Fico muito honrado. Fico até emocionado. Fico muito lisonjeado de ter transformado a sua vida. E que venham outras. E que venham outras. E você já serve, pelo que eu vi, que você já serve de exemplo. Já é o exemplo de toda a sua família. Você já é o exemplo de toda a sua família. E que venham aí primos, sobrinhos, que possam seguir o seu caminho. Exatamente, pessoal. Exatamente. Que legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para não perder. Já está vindo o bebê, já? Não, ainda não. Ainda não. Está na hora de... Vai demorar um pouquinho ainda. Vai curtir um pouco, né? Curti um pouco. Casei agora há pouco. Muito legal. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal. O Josenildo, o Thiago. O Thiago lá de Limoeiro, aí da região de Pernambuco. Jackson. Anemias. Nemias, né? Nemias Francisco. Randinei. Natália. Muita gente não acredita na gente, sempre tenta nos parar, mas Deus dá força. E com muita perseverança chegamos. Mensagem do Randinei. Obrigado, Randinei. Em casa, é interessante fazer um planejamento para estudar quando está fora da sala do cursinho. Pergunta da Beth. Eu não entendi a sua pergunta. Em casa, é interessante fazer um planejamento para estudar? Quando está fora da sala, sempre, Beth. Sempre. Tem que planejar sempre. O concurseiro vive planejando. Você planeja estudar de manhã, de tarde e noite. Aí de manhã, quando se der alguma coisa, você não estuda. Aí você já muda o planejamento da tarde e da noite, que é aquele conteúdo de manhã que você joga para a tarde. Então, é sempre planejando. Planejamento é sempre. Eu costumava render mais. Eu costumava render mais em casa. Mas aí, exatamente como você disse, com planejamento. Porque em casa, é que muitas vezes, as distrações são maiores ainda, né? Muitas vezes, você está dentro do quarto, estudando, aí um chama, o pai chama, a mãe chama. E aí, é como a gente conversou desde o início. Tem que ter aquela sensibilidade de entender que... Pode falar. É aquela sensibilidade de entender que o camarada está estudando, está em casa, mas ele não está em casa, aí vão. Ele está em casa para estudar. Então, ele precisa daquele tempo. uma coisa que eu tenho indicado para os alunos que tem dado certo, nem sempre, mas na maioria das vezes dá certo, é você fazer um planejamento familiar. Faz uma reunião familiar e explica para quem está ali perto, principalmente aquelas pessoas que precisarão de você, né? Que você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar. E assim vai funcionar. Vou estudar tal horário. E o meu esforço vai ser esse. e tenta deixar claro o que é o estudo na sua vida, né? Fala assim, olha, eu preciso disso. Então, se puder não atrapalhar em tal horário, em tal horário eu vou estar livre, em tal horário eu vou tomar um café e a gente conversa. Porque às vezes, assim, namorada, esposa, às vezes você está estudando aqui e a namorada está falando contigo sem parar, conversando, porque ela é acostumada a ter você ali para conversar. E ela às vezes não entende que você está estudando, que você precisa de concentração. E às vezes acabam brigando, acaba você, né? Ela fala, você não me dá atenção mais, então é bom ter esse planejamento familiar, ter essa conversa. Então, façam uma reunião em família. Quando eu falo família, não é toda a família, não. A família ali, o conjunto de casa para explicar, olha, precisa estudar esse horário. E às vezes até para combinar também. Assim, olha, a pessoa vai falar, mas tem como deixar uma horinha para mim? Estudar só até 10 horas? Só até 11? A partir das 11? Ou de manhã uma horinha? Tem essa horinha também ali, você ceder uma horinha? Porque quando o negócio fica combinado, fica mais fácil. Está combinado. A gente combinou, chegou num denominador comum, fica mais fácil a conversa depois disso. Fica mais fácil até você estudar depois. Até porque o concurseiro tem vida também, né? Tem vida, tem vida. Tem que ter aquela horinha. Tem que ter, tem que ter. Sem dúvida. Muita gente acha que não tem, né? Muita gente, olha, não tem, mas tem sim. Mas tem, mas tem. Tem que reservar um tempo para a família, não reservar um tempo, até para o lazer, inclusive. É para o lazer. Tem que reservar um tempo para a mente poder resetar um pouco, né? Exato. Porque senão buga. Dá um bug na mente. Show de bola. Sempre me achei uma pessoa inteligente, porém nunca senti tanta insegurança quando decidi pela carreira pública. É assim mesmo. É justamente isso. porque não está no seu controle, né? Aquilo que não está no nosso controle. Cíntia Gouveia, parabéns aos dois exemplos de vida. Pelo exemplo de vida, pela história pessoal, profissional e para mostrar a qualquer pessoa capaz de passar através de planejamento. Um grande abraço, Cíntia. Planeje bem que a sua vitória chegará. Quer dar mais alguma palavra final? Jonathan? Não, só agradecer. Só agradecer a entrevista. Uma honra, uma satisfação. Primeiro por estar no Grand Pulse Online, que foi que me ajudou também muito nessa trajetória. Lembro que eu estudei muito vídeo-aulas, PDF por ele. Principalmente é o senhor, que foi o percussor dessa minha trajetória desde o começo. E aí, só agradecer. E saiba que o senhor muda vidas de várias pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu sou um exemplo vivo de que seguir o senhor e o senhor realmente transforma a vida. Então, assim, só agradecer ao senhor pela entrevista, pela satisfação, por ele reservar um tempo, né? Sei que a agenda do senhor também é apertada, mas aí é a satisfação poder conceder essa entrevista. Jonathan, muito obrigado. Cara, isso, para mim, ganhei meu dia. Ganhei meu dia, ganhei meu mês por saber que, por mais que a gente está na correria, é gravação de aula, é aula para lá, aula para cá, é trabalho, tem uns plantões que tem que tirar o meu trabalho, tem as aulas, e tem dia que é cansativo para caramba, tem que gravar, tem que correr atrás de conteúdo, tem que se atualizar, tem que estar sempre ali presente, trazendo novos conteúdos. E eu ouvi hoje que tudo isso vale a pena, para mim, é sensacional. Exato. Para mim, é sensacional saber que, pelo menos um, pelo menos uma pessoa, eu mudei a vida, então todo esforço para mim já valeu a pena, então vou continuar, vou continuar aí nas minhas aulas, que é o que eu sempre gostei de fazer, pelo menos eu acho que eu tenho vocação para dar aula, é uma coisa que eu posso estar onde estiver, posso ser o que for, ou fazer o que for, a aula estarei dando, a minha aulinha eu vou continuar dando, que é o que eu me sinto realizado em fazer. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela sua história, pela sua dedicação, pela sua perseverança, por ter me convidado para a entrevista, porque o seu convite, eu estou aqui por causa do seu convite, por ter compartilhado os seus momentos de dores, de tristeza, mas que você continuou ali firme, contou aquela história do tijolinho, é colocação de tijolos, um dia a casa vai estar pronta, uns mais rápidos, outros mais demorados, mas só lutar que a casa vai estar pronta, muito obrigado mesmo, espero encontrá-lo aí nas rodovias da vida, um grande abraço, tchau, Deus te abençoe. Amém, abraço.